Fala pessoal, beleza? KF aqui de novo com vocês, vamos dando seguimento aos nossos vídeos sobre mapas. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre como desenhar as linhas costeiras para criar as suas ilhas, os seus continentes. Eu elaborei mais ou menos ali sobre quatro métodos que eu gosto de utilizar quando eu vou criar os meus mapas, tá certo? Eu não sei se na literatura é bem assim que se denominam e se utilizam, mas é o jeito que eu uso quando eu vou fazer minhas coisas, tá certo? Eu queria agora falar rapidinho sobre dois métodos de criação, bem mostrado de uma forma prática para vocês como criar isso aí. Dois não, vamos falar de três aqui um pouquinho, na verdade são quatro métodos que eu uso, mas vamos falar um pouquinho mais desses três métodos que eu vou falar hoje para vocês. De uma forma mais prática, de uma forma mais direta e bem rápida, tá certo? Então, um método que eu falei lá, que eu gosto de usar, é quando você já sabe mais ou menos o que você quer, então fica fácil. No livrinho aqui que eu já falei para vocês antes, do Diário de Blender, sobre cartografia, né? Sobre mapas, RPG e fantasia, ele cita um método de criação que é o seguinte, quando a gente vem aqui para a parte de construção de mundos, que é o início, tá aqui aqueles estilos de mapa, né? Com predominância de água, com equilíbrio entre água e terras e tal, e com predominância de terras. Esse foi aquele que eu falei da outra vez. Mas aqui ele fala o seguinte, ele dá sete passos, certo? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, que é o seguinte, você desenha uma forma simples, uma forma qualquer, você então refina esse desenho, esse contorno, depois você adiciona ilhas, então ele botou umas ilhazinhas aqui, umas ilhazinhas ali, depois você coloca alguns lagos, e depois você coloca as baías, as entradas, vocês veem que ele trabalhou aqui um pouquinho aqui, trabalhou um pouquinho aqui e tudo, né? Ele aumentou essas entradas, depois ele solidifica as linhas, ou seja, ele dá uma preenchida nesse lápis com mais força, cobre com caneta, ou sei lá, escaneia para depois imprimir, alguma coisa assim, e o sétimo passo aí está terminado, depois obviamente ele vai completar o resto do mapa, isso aqui é só para as linhas corteiras. Isso aqui é muito bom quando eu já sei o que é que eu quero fazer, às vezes eu já tenho uma forma pré-definida, eu já tenho uma ideia de como eu vou fazer esse continente, porque criar essa forma aqui, às vezes é até fácil, só que se a gente não tomar cuidado, a gente tende a fazer formas sempre semelhantes. Então vocês veem que ele criou uma forma aqui que é meio arredondada aqui, com uma pontinha aqui, meio gordinha aqui em cima, com uma pontinha aqui embaixo. Entre aspas, ficaria um pouco parecido aqui com a América do Sul, com um pouquinho com o Brasil. Então assim, né, se você não tomar cuidado, você acaba criando formas muito parecidas, ou formas muito parecidas com coisas que você está acostumado a ver, como o mapa mundi, né, do mundo real. Então assim, é um método bom, é um método rápido, mas só é muito bom para quando você já sabe o que você quer. Quando você quer criar uma coisa aleatória, ou quer deixar, não tem muita certeza, você fica indeciso, às vezes demora muito e acaba a pessoa sem conseguir fazer o mapa direito, ou acaba fazendo um mapa muito repetitivo, monótono e não tão legal. Então não é um método ruim, mas não é a minha primeira escolha, tá certo? Bom, então o que a gente tem que falar também um pouquinho aqui? Quando a gente vai falar sobre linhas costeiras, vou pegar esse aqui e depois vou mostrar para vocês. Quando a gente vai falar sobre linhas costeiras, a gente tem que fazer um desenho dessa linha costeira. Tem horas que a gente vai querer fazer um desenho suave, vou querer fazer uma ilha, estou criando aqui uma ilha aleatória aqui, você quer só aproximar, você quer criar uma ilha? E essa linha da borda aqui pode ser suave, ela pode ser uma linha toda irregular, cheia de detalhes e tudo. Isso depende do nível de detalhamento que você quer dar ao seu mapa. Isso depende do estilo de desenho que você tem, do gosto que você tem pelo seu desenho, pelo seu tipo de, sei lá, seu desenho. Enfim, e depende também da escala. Se você pega um mapa como esse aqui e diz que você tem uma escala e você quer dar uma ampliada nisso aqui, isso facilmente vai se transformar em um desenho muito mais elaborado. e aí você pode detalhar muito mais essa costa aqui. Depende do que? Também da escala, foi o que a gente falou um pouquinho no vídeo passado, tá certo? Isso aí é fácil de se perceber em mapa-mund. Por exemplo, deixa eu pegar aqui para dar um exemplo a vocês. Quando a gente pega um Atlas, que tem esse aqui, se você pega o Apa Mundi como tem aqui no começo, você tem uma imagem da Europa e que depois ele dá uma aproximada aqui. Então, se você olhar com calma, as bordas aqui, elas são bem definidas, são regularmente definidas, você sabe diferenciar bem, mas elas não têm tanto detalhamento como a aqui, nesse outro mapa que já está um pouco mais próximo, desculpa, eu estava fora de enquadramento. Então, já tem um detalhamento maior aqui do que tem aqui. Isso depende o que? Da escala. Quanto mais próximo, mais detalhe você consegue dar o mapa, tá certo? Nunca vai ter o detalhe total, porque o mapa é uma representação, não é uma cópia fidedigna do mundo, tá bom? Então, isso aqui vai influenciar no estilo do seu traço, se vai ser um traço mais detalhado, ou se vai ser um traço mais suave. Eu dou aqui como exemplo alguns mapinhas que eu gosto de fazer. Esse daqui tem uma... Esse aqui não está acabado não, mas dá para ver aqui, tem uma margem aqui, toda irregularzinha, um pouco mais trabalhada, do que, por exemplo, um mapa como esse. que tem uma borda muito mais suave, mas todos os dois servem bem para dizer, para definir onde tem a terra, onde tem a água, tá certo? Isso aí vai, de novo, vai depender do estilo de cada um, da habilidade que cada um tem para desenho, e, obviamente, do gosto, da necessidade, do tempo que você tem também para trabalhar em cima desse mapa, tá certo? Então, quando você for fazer o seu mapa, quando você for fazer essa representação, você escolhe se você quer uma coisa mais suave ou mais detalhada. por assim dizer, tá certo? Outro método de criação que eu gosto de usar é quando eu pego imagens do mundo real. Isso aqui foi de uma mancha, deixa eu virar esse papel aqui, isso aqui foi de uma mancha que eu peguei na calçada, eu achei que parecia muito com o continente, então o que eu fiz? Eu peguei isso aqui, eu imprimi em preto e branco, só para realçar a cor, para também estar gastando tinta colorida, recortei, só para ficar mais fácil, mas eu poderia copiar só com o olho, e aí eu vou cobrindo isso aqui com lápis, para criar esse desenho. Vou botar aqui a imagem para vocês darem uma olhada, desse mapa, como ele ficou no final. Então, esse mapa eu peguei a imagem, recortei, botei no papel, alinhei as ilhas e os continentes como eu queria, e só fiz cobrir depois. Aí depois, em cima desse desenho, eu vou botar minhas florestas, botar minhas montanhas, os rios, os lágros, e tudo mais o que eu quiser. Tá certo? Então isso aí é um estilo. Mas o estilo que eu queria falar muito agora, foi um estilo que eu vi num canal chamado WASD20, que eu já falei antes desse canal, recomendo, tenha uma olhada, ele está com uma série nova de mapas. Apesar de ser em inglês, só de você observar, vocês vão aprender muita coisa com o estilo de desenho dele. E o outro é do Quest in Beast, também vou colocar aqui, e outros canais vão estar aí. Inclusive canais brasileiros, pelo menos em português, que eu descobri, eu vou deixar aí para vocês darem uma olhada. Certo? Em que ele usa algumas coisinhas para criar margens de forma aleatória. Ele cria aqui, ele usa, vou botar aqui para vocês ver o caso da luz, feijões. Não dá para ver muito a escuro, mas está aqui, ele usa feijões. E eu, por gosto e porque eu descobri aqui em casa, estou usando macarrão de letrinha, de sopa de letrinha. Tá certo? Como é que ele faz? Ele tem uma ideia mais ou menos do mapa que ele quer criar, então ele coloca os feijões aqui em cima do papel, tem um penato aqui. E ele dispersa esses feijões e cria formas aleatórias. O feijão em cima do mapa, ele serve para você pré-visualizar o mapa que você vai fazer. Se você está fazendo aqui um mapa, você pode fazer uma coisa bem maciça assim, pode botar mais feijões e tudo. E você pode criar um continente assim, ou uma ilha, você quer fazer uma bahia, você quer dizer, não, bem aqui eu vou querer ter uma ilha aqui, uma outra ilha aqui. E você já meio que pré-visualiza o que você está querendo criar. Ele usa feijão, eu já vi gente usar cubos, dados como se fosse o D6, já vi gente usar areia, usar várias coisas. O que eu não gosto do feijão é isso aqui, às vezes quando você vai colocando ele aqui, eles pulam, saltitam, e aí acabam saindo um pouco do papel, tá? Então eu descobri assim, aqui em casa, eu descobri aqui em casa essa sopa de levinhas aqui do meu filho, e eu acho ela um pouco mais prática, porque onde ele cai, onde os grãos vão caindo, eles tendem a ficar, eles não saem rolando tanto como o feijão. E aí você pode fazer, coloca da forma que você quer, e depois você cobre com o papel. Então, você pode deixar cair, vamos dizer assim, de certa forma, você pode deixar cair aleatoriamente, e fazer, e criar assim uma imagem aqui, ah, cria essa imagem aqui aleatória, eu gostei. Ou senão você pode dizer, não, eu quero criar uma forma específica. Por exemplo, eu vou criar agora aqui um continente grande, mas eu quero uma cadeia de ilhas próximas a ele. Então eu vou criar uma forma aqui, eu vou querer que esse continente tenha uma entrada grande, quase como se fosse em forma de um, meia lua. E aí você vai puxando coisas da sua cabeça, imagens, histórias, nesse momento que você está aqui, você às vezes até já vai pensando na aventura, numa campanha que você quer fazer. eu estou puxando agora, eu pensei nessa meia lua, que eu acabei de pensar nisso aqui, foi no História dos X-Men, que eu li na década de 90, que alguém explodiu metade da ilha Mui, e ela ficou parecendo uma meia lua. Então eu vou criar um negócio aqui, mais ou menos assim, parecido com isso, como se fosse uma baia escondida aqui, com a entrada bem estreita, e com duas ilhas de tamanho razoável, uma bem comprida e outra mais gordinha. Eu vou fazê-la mais ou menos na forma parecida com aquele mapa que a gente viu agora no livro do Jared Blender. Então, uma coisinha mais ou menos assim. E duas ilhotas perdidas aqui. Então, do jeito que ele está aqui, eu posso simplesmente cobri-lo com lápis. Recomendação é que você cubra com suavidade, que provavelmente aqui você vai querer apagar e ajeitar. Quando for cobrir, não precisa cobrir exatamente o contorno como está aqui. Você pode puxar para cá, enquanto você está cobrindo, você vai tendo ideias, e aí você vai adaptando na hora o seu mapa. Eu estou fazendo a forma bem suave, linhas suaves, inclusive, para depois eu detalhar mais conforme a minha necessidade. Então, aqui é bem rápido. Uma ilhazinha aqui, outra ilha aqui, e aqui a gente faz um contorno. Você pode contornar, como eu disse, cada reentrância dessa, para dar um detalhamento maior ao seu mapa. E você pode chegar aqui e dizer, não, eu não queria esse pedaço aqui não, eu vou entrar um pouco mais para cá, vou sair aqui assim. Quando você diz, eu estou aqui, mas eu quero esticar esse pedaço um pouco mais assim. e vai indo. Isso aqui não é para ser uma coisa definitiva, mas já cria uma forma geral de algo que você vai trabalhar em cima. E assim, rapidamente, você vai contornando. não precisa fazer força, isso aqui é bem suave. E pronto. Vamos dar uma olhada aqui na forma que ficou, né? Tirar isso aqui daqui de cima. E aqui vocês conseguem ver mais ou menos a forma que ficou. Tá certo, pessoal? E aqui depois você trabalha em cima dessa forma, detalhando mais, e elaborando mais, tá certo? Existem outros métodos de criação. Esses aqui são métodos que eu gosto de utilizar, tá bom? Eu queria falar só esse vídeo bem rapidinho, só para vocês terem uma noção, assim, uma ideia. E qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer dúvida, perguntem aí, coloquem nos comentários, porque se vocês não entenderam muito bem alguma coisa, ou se alguma coisa não ficou muito bem esclarecida, eu sei que a minha idade, às vezes, não é a melhor. Fiquem bem à vontade. Fale aí para a gente, que aí eu refaço isso aqui, eu explico melhor. A gente já fez alguns posts no Instagram, então dê uma olhada lá no Instagram, Facebook, sei lá o que mais aí que tiver, que aí, às vezes, ajuda até a tirar algumas dúvidas. Mas, se mesmo assim, tiverem alguma pergunta, os comentários estão aí para isso. Foi boa, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima. Agradeço aí a atenção de vocês e a gente se encontra por aí. Até mais. E aí